Mas, pobre Luísa Souza, a música dela foi censurada no Instagram, porque tem a palavra me pinto para disfarçar. Gente, ninguém percebeu isso? Ninguém? Gente, tá muito errada essa coisa, sabe? Bem que eu tava pensando nessa coisa, eu pensei pra mim, essa palavra tem dois significados, e quem sabe qual é o significado que as pessoas acham que é? O Instagram censurou a palavra porque não entendeu o contexto da frase, oh meu Deus, gente, não tá certo isso.